Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos o Assassin's Creed 4, pois é pessoal, e antes de mais, eu não estou sozinho a fazer este vídeo aqui, estou aqui também com o Kion, fala aí Kion. Boas pessoal, daqui a que os homens sejam bem-vindos a mais um vídeo, e antes falais um bocadinho pai, posso vos dizer uma coisa pessoal, eu gravei aqui um vídeo, ainda agora, ai meu Deus, ok, ainda agora gravei um vídeo com o meu amigo Ayrton, e já agora assistam, ok, o vídeo, Pontas contra os Homens ficou muito bom e muito engraçado. Isso mesmo, pessoal, é assim, este jogo eu só vos vou falar assim, para terem alguma ideia de como é que ele funciona, ok, de que é que se trata este jogo, isto já não é um gameplay mesmo do início, do início, já jogámos aqui há algumas horas, ok, já temos também uma ideia de como é que o jogo está. Vocês controlam o personagem é o Edor, ele é um pirata, ok, e ele tipo, como tinha, passava por dificuldades financeiras, ele pronto, resolveu andar nessas embarcações piratas, tipo aqueles contratos mercenários, para tentar ganhar algum dinheiro, ok, Eu também não vou falar muito mais sobre a história dele, para não estar a esse falar, mas basicamente é isso, e depois ele, num contratempo, acaba por se apanhar aí numa luta com um assassino, e acaba por entrar aí no jogo dos assassinos e dos templários, ok. Pronto, isto é assim, o jogo começa em 1715, ok, é logo no início, o primeiro combate que ele tem é nessa data, ok, isto depois vai se desenvolvendo, vamos passando já por outras fases do jogo, agora já estamos numa fase bem mais avançada, mas basicamente é isso, não sei se o que ele já tem aí, mas também há algumas dicas sobre algumas armas novas, ou algumas modificações que haja de novo no jogo, ou não? É, tenho algumas coisas, é verdade, assim, eu vou meter aqui, eu estava aqui no meio da luta, mas vou meter aqui em pausa, que assim, que dá para melhorar o vosso navio, aqui o Jackdown, ou qualquer coisa assim, que dá para melhorar o aspecto e as, dá para fazer algumas melhoras, como eu já disse, de canhões, também dá para melhorar o nosso personagem, estilo Far Cry, aqui, das, das armaduras e pintar e, aqui, por exemplo, aqui um, um exemplo, aqui ó, não, não é aqui não, isso é espadas, é para aqui assim, mas dá, dá mesmo para fazer, tipo armaduras, para meter mais munições, melhorar a arma, espadas, etc. Muito bem. Nossa, se esqueçam muito. Morra! Au! Ah é, ah é, então anda cá. Se tu vai espetar um tiro, ok, eu não te espetei o tiro, mas vou espetar um amigo teu, ok, pode ser ele, tá, mas já foste. É assim pessoal, é também, é uma informação para vocês, é assim, este jogo, pelo menos a pressão que eu tenho, tem, tem, tem o idioma em espanhol, ok, tem várias línguas, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mas legendas tem em português, ok, tem em português de Portugal, em português de Brasil, mas o áudio em português não tem, ok, por isso ele está em espanhol, com legendas em português, ok, e também tem este modo de caça, que já existia no assassino de secretariais, ok, também ajuda a desbloquear, a desbloquear certas, certas melhoras, como portanto estas missões, a 100%, a nível gráfico, é assim pessoal, o que eu tenho visto, do gameplay, a nível gráfico, está muito bom, está, o, é assim, o clima é um pouco diferente, é mais tropical, não é mais colorido, do que o anterior, o anterior passava-se muito, sei lá, em zonas de neve, florestas, mas também já estava muito bom, é assim, os assassinos de secretos, todos eles tiveram bons gráficos, mesmo desde o primeiro sendo o mais fraco, mas também foi, na época era muito bom, todos eles têm bons gráficos, tem, é assim, o ponto forte no assassino de secretos, no meu ponto de vista, é mesmo um enredo e a história do jogo é fantástica, eu adoro, tipo, histórias, os templários, sei lá, tem muita cultura, ok, muita cultura, fala de muitas personagens históricas e míticas e é muito interessante, ok, mas como eu falava, no nível gráfico, este jogo está melhor do que os outros, eles conseguiram dar umas modificações, umas polidas aí no gráfico e mesmo assim, conseguiu-se prender pela positiva, está muito bonito, muito colorido, e agora não sei se estamos aí com uma missão ou aquilo. Não, por agora não. Não? Não, eu só estou a tentar encontrar, ah, estava mesmo ali, ok, já encontrei, já vão ver o que é que é. Quem já jogou o assassino de secretos dos outros já sabe o que é que é, óbvio. Sim, também tem missões secundárias, não é, contratos de, para, para, sim, ah, é isso, para matar, certos objetivos. Também dá para ajudar outros piratas. Exato. Que eu, uma altura, já, ajudei. O Eduardo é um pirata, não é, como eu já disse no início. A personagem dele também é, tem bastante carisma, pessoal, eu gostei bastante dele, logo de início ele, ele tem uma personagem, tem uma personalidade bem vincada, eu acho que, que ele vai ser um bom, um, vai acabar por ser um bom protagonista durante, durante o jogo, ok, eu acho que ele não, não vai exaludir. Ok, estamos quase a chegar aqui, opa, sobe, ok, dá mais um saltinho, vai lá, isso, mais um bocadinho, mais um bocadinho, só mais um bocadinho, vira, vira, vira. Ah, isso, temos aqui uma vista de águia. É mesmo. Estes pontos servem para vocês fazerem, tipo, um reconhecimento do terreno, ok, e fica, todos os pontos de interesse e, entre outras coisas, fica restado no vosso mapa, a partir do momento que vocês fazem a sincronização com este ponto. É sempre importante vocês passarem e fazerem a sincronização em todos os pontos que estiverem disponíveis, ok. Isso é um espantalho. Ok, por acaso, está bem engraçado. Ok, tem aqui um templário, pessoal. E ele acabou por cair para o lado. Mas pronto, tudo bem. Sim, adormeceu. Adormeceu. Ok, mas estão-me a tentar matar. Ok, também tem várias, como é que eu vou dizer? Também tem várias classes de temporários aqui. Aqui é mais, mais, como é que eu ia dizer? Distingue-se melhor. Tem, assim, tipo, um xizinho. Não, está com um sino, está a chamar reforços. Eu acho que é assim mesmo. Exato. Acho que isto é novo, em relação às outras, assim, inscritos. Pois. É que eu já tinha visto uma vez, mas nem dei muita importância. E quando olhei em volta, tinha uns quinhentos atrás de mim, mas tudo bem. Espera aí, tem muitos aqui. Espera aí. Ai, ai, não, 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 não. Não, não, não. Deixa-me em paz. Então é uma maratona. Vocês gostam de uma maratona? É melhor, é? É melhor, é? Isto não é fugir, é retirada estratégica. É um mensageiro, acho que aquilo. Tens que eliminar o mensageiro. Não, eu acho que é um ladrão. Tem ali um cofre. Um ladrão? Eu acho que é um ladrão, é. Não sei, já vamos ver. Ou está aqui? Acho que é um ladrão. Bem, vamos apanhar o ladrão, então, que é para depois... Terminamos aqui o nosso vídeo. Nossa senhora, ele deixou. Acho que ele te filmou. É, mas agora quem vai afintar sou eu. Boa. Já está. Com as bombas de fumo e nada mal. Ok, tem aqui um cofre também. Vamos só apanhar o cofre, então. Sim, e esses, os cofres continuam a existir, já como o nosso assistente de escritores, também já existiam aqui. Sim. E no dois também, e no dois também. Sim, sim. Só que agora apanha-se os cofres de uma forma muito mais estilosa, sinceramente. Sim. Eu já apanhei um, e na agora um bocadinho atrás, deixa eu ver o seu encontro. Onde é que ele anda? Aqui, ó. Estilo profissional. Abre-o? Não, 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 não. Já sabia que eles tinham vir para aqui. Vocês estão começando a meter comigo. Se eu já errar, vocês arriscam-se a morrer. Tal como aconteceu agora. Eu nem preciso aí de falar. Tau! Punta-pé e abre o cofre. Muito estiloso mesmo. É isso aí, pessoal. Pessoal, vamos terminar o vídeo por aqui. Também só foi para vocês terem uma ideia como é que o jogo está. Eu gostei muito do jogo. Minha opinião é muito boa. Eu gostei muito do jogo. Espero que vocês também tenham gostado deste vídeo, pessoal. E pronto, aqui ó, respeita aí do pessoal. Bem, pessoal, vocês espero que tenham gostado do vídeo. É praticamente a mesma coisa, mas eu só queria ir ali ao barco para vos mostrar uma vista maravilhosa. Nós já tentámos fazer ali uma coisa e não deu lá muito certo. Eu vou cortar caminho. Para quem não sabe, quem já estiver a jogar, não precisa de ir até o barco. Está ali o meu barco, é só ir aqui, este aqui. Poc! Estamos cá. E olha, já está a ficar de noite. Que maravilha. Coisa que eu não gosto muito. É só vir aqui. Poink! Ui! Pau! Ok? Eu não vou naquele gancho que é para descer. O que é isto? Ah, ok. É o gancho para descer. Ok. Vamos lá subir. Vai que é ninja. Rapidinho. Não! Não deixas. Vai para o lado, sobe, sobe, sobe e já está. Vista maravilhosa ao pôr do sol. Espero que vocês tenham gostado e até à próxima. Um grande abraço, pessoal. Fui! Tchau! 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 Tchau!